Eu já sofri, também chorei, quando sozinho eu fiquei Perdi quem eu tanto amei, não encontrei outro igual Mergulhado na tristeza, viajei na incerteza Encontrei minha princesa, pede da lá em Natal Quando ela percebeu, que realmente era eu A consciência do eu, vem correndo me abraçar Seu corpo todo suando, as suas mãos tremulando E ela me abraçando, já começou a chorar Abraça meu irmãozinho, César, vou te iguar Eu disse minha princesa, tá vendo tanta beleza Eu te falo com franqueza, tudo isso é ilusão Tá vendo aquelas crianças, andando pelas calçadas São crianças abandonadas e os pais tão na prisão Tá vendo aquela menina, encostada na esquina Você nunca imagina qual é sua profissão Saiu da casa dos pais, agora não volta mais Se vende por dez reais pra pagar sua pensão Se você quiser voltar pro nosso velho lugar Eu posso te perdoar sem mágoas no coração Minhas mãos são calejadas, no cabo de uma enxada Mas tem uma vida honrada, feita qualquer cidadão Obrigado, gente